Os três ocupantes do carro ficaram feridos. O motorista demorou a ser estabilizado pela equipe do SAMU. Ele ficou com a perna presa às ferragens depois que o carro em que ele estava bateu contra a viatura da Polícia Militar. Quatro policiais foram socorridos pela própria polícia para o hospital. Segundo a Polícia Militar, os dois veículos seguiam sentidos opostos e bateram de frente. A viatura da PM se deslocava de uma operação do bairro Olavo Costa, sentido ao centro da cidade. No horário do acidente, a viatura estava em deslocamento normal, sendo que não estava em perseguição ou qualquer outra situação de prioridade. E os militares que estavam na viatura foram socorridos pela própria polícia? Sim, foram socorridos pela própria polícia porque eles estavam em condições de andar, estavam conscientes. E por isso nós os levamos, a viatura que primeiro chegou, levou para o hospital.